Olha a tática que eu vou pegar em três atacantes, dois segundo atacante e um atacante, mas quando vem segundo atacante pode aparecer atacante também, sem travante. E a gente quer os Totti, a gente já conseguiu o Messi Totti, agora estamos caçando Mbappé, Haaland e outras jogadoras e os icons Totti que estão aí, entre eles Ronaldo Fenômeno. Olha só, Ronaldinho Gaúcho já vai entrar aqui pro nosso time, agora poderia já vir o Messi Totti, acaba com tudo, já manda, já manda, já manda, vem o Messi, icon Totti. Já conseguimos ele também, já temos um Totti, cara, aqui, icon Totti, já veio, agora eu vou dessalar, mas a gente quer o Ronaldo Fenômeno, tá? Messi, 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 Totti, Messi, Totti, Messi, Totti, Messi, veio o Messi normal, já veio o Messi radioativo, falta o Messi Totti. Troif, início promissor de um time bom, apesar de eu não curtir essa tática, porque eu sou ruim defensivamente, e essa tática aqui, mano, é bem ofensiva, né, o cara tem que se garantir lá atrás. Meio campo central, temos aqui a Alexia Putejas, vai ser ela mesmo, mais um meio campo central, temos o Valverde, mas temos a Patrick Guijarro, a Liro também é brabo, mas vou de Valverde. Cara, um time interessante até, ó, aliás, Fernando e erro. Aqui, aqui é pra chorar, né, mano, se a gente quer, só Totti, só Totti, só Totti, icon Totti, icon Totti, que no caso tem que ser, né, icon Totti. Deixa eu pegar aqui o nosso grande amigo Maguire, não, já é. E no gol poderia vir o Peter Cech, icon Totti, eu sei que ele tem, mas vou pegar o Dudo aqui, porque ele tem vários braços, olha ali, ó, potinho nele. Se ele pegar igual a essa volta, a gente tá bem. 90 de classificação, o time promete, time bom, e o banco de reserva tem que nos ajudar. Vou pegar essa goleira aqui, agora precisamos de dois zagueiros bons, essa é a verdade. Cadê o azar aqui no primeiro? Tem aqui o Christensen, que é bem ok, né, vai entrar aqui desse lado. E o outro zagueiro lateral, deu ruim, que só veio o lateral. Então a gente se deu muito mal na zaga, tem que aparecer zagueiros perdidos agora aqui no banco. Boa, meio campo central, essa é braba. Vou trazer ela pro time, mas não sei se eu vou deixar ele titular. Cadê o Zayko Totti? Manda mais, manda mais, Zoni, aí, manda o Ronaldo Fenômeno pra gente, vai. Cortuá no ataque. Eu não tinha tirado essa carta ainda não, mano. Cortuá no ataque, família. Tem style plus de, que que é isso mesmo? Disputa aérea, 4 de finta, 4 de perna ruim. Traz o homem pra cá. Cortuá, a cartinha do Cortuá no ataque eu não tinha tirado, velho. Beleza, nada que pressa. Vai, agora tem que vir. Tô louco. Tô mandando aqui, né, bem bom. Se ele fizesse o lado direito mesmo, ia ser lindo, mas não faz. Então assim vai vir pro time. Neymarzinho, Neymarzinho. Olha lá o drop aqui, cara. Neymar, 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 né. Traz pra cá. Tem Totti aqui também. Tô triste. Queria mais um. Então eu já testei, cara. Novos que eu não testei ainda. É o homem de gelo. Cara, quando a gente conseguiu o Messi, ele foi a última cartinha. Foi assim, ó. Veio o Messi. Pá. Tá. Pode conseguir um Totti, mas vamos montar outro time. A mesma tática. Por conta da dupla de SA e atacante. Já começa com o Pelé, ó. Começa firme, tá? Começa forte. Agora já traz o Haaland ou o Mbappé. Ou a Kerr ou a Smith. Trouxe o Haaland, mas não é isso, Donnie. Solta os Totti. Libera os meninos. Libera os meninos Totti pra correr. Já melhorou. Temos o Messi. Temos o Messi. Não é novidade, mas é o Messi. Uh, papai. O ataque promete, hein. Pelé. Pelé. Pelé e Messi, filho. Pelé e Messi. O problema é que caiu na minha mão. Que sou ruim, né. Mas é Pelé e Messi. Deixa eu pegar essa jogadora aqui. Esse draft já me animou mais, hein. Pelo lado direito, temos a brasileira Carolyn. Temos o Kudos, que corre bem também. Deixa eu ver quem vai aqui, mano. Vou pegar a brasileira mesmo. A gente tem o Pelé e o Messi. Uh! Uh! E errar mais um. Esse é inédito. Esse é inédito. Volante meio campo central. Dedicação alta na defesa. Dois play style plus. De barreira e interceptação. Cara, que coisa linda, mano. Deixa eu ver. Pelé tem SA, não tem? Cara, por enquanto dá pra fazer isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ou assim. Pelé joga de atacante também? Também. Nossa... Olha esse trio, família. Olha esse trio. Depois a gente tem que tirar o meio campo central melhor. Tá aqui, velho. Vamos pegar o Churro mesmo. Dá pra precisar de três zagueiros bons. Aqui não dá pra negociar. Tem que vir zagueiro diferenciado pra me salvar. O Tel na zaga? Caramba, velho. Vamos com ele. 95 de ritmo. Que isso? Zagueiro, velocidade da luz. Company Campbell. E a China na zaga. Esquece. E no gol. Cacilhas. Que isso, mano. Cara, esse draft tá diferenciado. 92 de classificação. Obviamente não vai continuar assim até o final. Mas que isso, cara. Por enquanto, a gente tem algo aqui muito acima do normal. A gente precisa... Ah, o Fri Pong faz o meio campo direito? Faz. Então vou pegar ele e vai entrar no lugar da Caroline. Também tem essa Lawrence aqui, ó. Que não faz o meio campo pro lado direito. Então pegaremos o Fri Pong. Ele já entra no lugar da Caroline. Tabíssimo. E agora temos o EA. O Cancelo. Cancelo faz lateral esquerda. A gente não tem lateral na tática. O EA faz o meio campo direito. Já estamos bem. Então vamos pegar o maior overall mesmo pra dar classificação. Deixar a classificação lá no talo. Ok. Nico e Ilhas. Opa, opa, opa. Mais um. Temos dois volantes aqui. Um Icon, que é o Gattuso. Faz o meio campo central. E temos essa jogadora que é boa também. Faz a zaga. Caraca, moleque. Eu acho que eu preciso mais de um volante, né? Apesar de eu querer uma zagueira ali, ó. Botar no lugar do Chul. Eu vou tirar o Lucacão dali. Então o Gattuso vai fazer aqui a dupla com o Vieira. Sante esse time. Haaland! Mas não é você que a gente quer, Haaland. A gente quer o Haalandinho forte. Então não vou pegar você. Cara, eu acho que vou trazer o Ney pro time. A gente ganha aqui um pouquinho, né? O Ney tem cartas melhores, mas... Melhor o Ney do que essa jogadora. Eu acho que a EA vai tirar o pé agora. Porque foi muita gente boa, tá ligado? Foi um festival de jogadores absurdo. Boa! Fernando e... Não, ainda tem o De Bruyne, tá? Ó, Fernando e erro. Toma. Deu um jeito na zaga também. Tô louco. Donnie Ayrton tá tirando o pé não, filho. Temos esse jogador. Agora eu vou pegar a maior classificação mesmo, cara. Deixar a classificação lá em cima. Se vier o Ronaldinho Gaúcho ainda, botar ele no lugar do Neymar. Ia ficar lindo. Ou um meio campo direito melhor pra gente botar no lugar do Flimpong. Sané. Mas que Sané é esse? Segunda divisão do futebol alemão. Será que tem alguma coisa a ver com o Sané do Bahia de Munique? E pra fechar... Tá bom, faz. Cara, mas temos um recorde também de classificação geral. 91. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 icons. Que isso. 2 icon tot. Também foi um recorde aqui pra mim, né? A gente só tinha conseguido um até então em um time, né? Então a gente consegue o Messi e o Vieira. Errar sendo que o Vieira é inédito. Eu não testei ele ainda. É, filho. A gente tá com um time maço. Vou pegar esse treinador aqui, ó. O espanholzinho, mano. E é isso. Olha que coisa maravilhosa, mano. Meu Deus do céu. Mas aí eu vou deixar centralizado o Cruyff. Vamos deixar o Pelé no lado direito, o Messi no lado esquerdo e o Cruyff centralizado. Ele tá com uma... Ih, tá com o Pelé 96. Isso me incomoda, viu? É. O Messi. Gol de Tote é mais gostoso. Messi. 1 a 0. Ó o Vieira. 2. Deu ali, mano. Não foi gol, não? O cara desistiu, mas eu perdi o gol com o Vieira? Entendi, foi nada. Eu pensei que tinha sido o gol e o narrador gritando na hora. Perdeu. Enfim, velho. O cara desistiu. O cara tá com o Messi também, ó. Mas é o Messi radioativo. Já veio com o Messizinho aí. Rapaz. Boa. Até que não chegou alguém. Vai. Ô Messi. Ai, Messinho perdeu. Vai. Cabeçada do Ierro. Não, vamos lá. A bola do Messi com o Cruyff. Olha isso. Mais um do Cruyff. Quer dizer, o primeiro do Cruyff, né? Isso. Ganhou na força duas vezes, né? Hum... Bolaço. N. Cucu ganhou na velocidade fácil. Faz que tem bola. Vai, Théo. Ai, mano. Pegou. Vai, Théo. A bola ficou com ele ainda, cara. Ainda acreditável. Neymar marcando aqui. Ainda bem que ele adiantou. É a bola do Messi. Ai, tô ferrado. Pelé. Que errar. Caramba. Um milhão de jogadores na frente. Ai. Pelézinho. Dois a um. Vamos lá frente. Agora. Ih, passa o Messi com o Pelé, mano. Três. S. Ai, caramba. Que defesa. Parecia o gol certo. Ai, fi... Ai, merecia. O Ney cruzou. Pegou o goleiro. Bora. Cabeça. Ai. Quase. Mas escantei. Cabeçada. Caramba. Vou jogar do Messi. Opa. Expulsão no mínimo, né? Tem que expulsar. Olha o Ney. Cara, que defesa, velho. A rebote. Mantenha a posse. Procure espaço. Pô, Messi. Ai, se faz. Final de jogo. Três a um. Show do nosso ataque, né? Pelé, Kroif e Messi. Agora aqui é o momento do patrocinador, mas é para maiores de 18 anos. Se você não tem 18 anos, você é obrigado a pular de vídeo, beleza? Inclusive, esse vídeo já tá com a classificação para maiores. Então, fica ligado nisso. Aqui, vem comigo. A gente vai aqui na plataforma. E temos um novo jogo aqui, que é esse Fortune Double, que é o jogo do Bandinha. Basicamente, você tem que apostar em uma das cores. Tem vermelha, dourada e roxinha. Eu tô com 1.800 e vou botar aqui, ó, 500 na vermelha. Se cair na vermelha, eu venço. Mano, na dourada é a mais difícil. Porém, ela pode te dar até 250x. Lembrando, jogar com... Olha, caiu na dourada, mano. Meu Deus, eu não fui na dourada. Tá, eu não fui na dourada. Eu perdi. E se eu tivesse na dourada, ia me dar muito bem. Lembrando, para jogar com muita responsabilidade. Isso aqui não vai mudar a sua vida, cara. Isso aqui é entretenimento, tá? Entretenimento. A gente gosta de jogar isso aqui. Então, fica ligado nisso. Vou na vermelhinha de novo. Mais 500. Lembrando que agora na plataforma tem depósito mínimo de 1 real. E dá para fazer isso, jogar no celular e no computador. Tá, beleza. Caiu o vermelhinho. Beleza. Recuperamos. Agora, a parada é o seguinte, né? Vou de vermelho? De novo? Vamos lá, deixa eu ver. A galera tá indo mais no dourado. Mas é muita coragem no douradinho, né, cara? Eu vou de roxo, tá? Inclusive, se você pode ir mais de uma vez no roxo, né? Então, aqui ó. Fui duas vezes no roxo. Vamos ver se vai dar bom. A maioria das apostas foram no roxo. Inclusive. Deu bom. Deu bom demais. Aí, eu terminei com 2,800. Beleza? Lembrando que você pode depositar e sacar via Pix. Então, fica tudo rápido e simples para todo mundo. Qualquer problema que você tiver na plataforma, eles têm suporte 24 horas por dia. Então, é fácil você também entrar em contato com eles. Lembrando que se você usar meu Godwin aqui no look, você pode ganhar até mil reais e mais 40 rodadas grátis nos jogos originais da plataforma. Então, aí é a dica, beleza? Rapaziada, vou terminar o vídeo por aqui. Então, conseguimos esse recorde aqui. Tá complicado achar a partida. Eu acho que o servidor tá muito pesado. Muita gente jogando ao mesmo tempo que os Totti acabaram de sair. Então, tá difícil achar a partida. E a partida caiu o tempo todo, tá? Mas se liga nesse time que a gente montou, cara. Histórico. Tá o melhor time disparado no nosso IFC. Com Vieja, Aikon Totti, com Messi, Totti, Pelé e 91 de classificação. Record total. Tamo junto e até mais.